Cachorro de bode amigar, vai ó Cachorro de rir, com meio do bato E o cava no meio da maquia E o gado Cachorro de rir 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 Pode botar na internet? Pode Se quiser, marrar alguma coisa, ainda faz mais Pra abrir a perna, pra poder o tambureto passar, né? Tambureto em miudinho? Tudo aqui é desmantelado Quando eu penso mais pra cá, tá mais pra lá Acaba de ter um tambureto que bota os pés no chão O dedo vai ficar balançando. Fazendo exercício pra ver se as pernas crescem mais. Vi um caboclo, meu avô, que quando o menino espirrava no sertão, era uma chuva numa grecia. Era diferente, né? Ô, pô! Você tá vendo? Você toma água e pimenta? É, não é. Só faltaria o parede espirrar também. Dez anos, treze anos, mais? Quinze. Doze. Doze. Perdi por dois, e ali eu perdi por um monte, por nada. Quando eu tinha quatorze anos, sabe quantos namorados eu tinha? Sem nada de mais. Eu nasci de sete meses, cara. Eu tenho irmão aí que é o pai Arthur Du, um porqueiro desse. Eu nasci de sete meses numa cama velha de pai, imprensado numa casa de farinha. Eu nunca engatilhei, nunca arreia a bunda pro chão. Meu pai pôs numa roça assim, dentro de um buraco. Tentado com um pano empurrado, um saco, eu não sei. E aí, diz meu pai que eu pôs logo caminhando. Foi dois anos, foi uma paralisia com a minha cabombanda. Falei que em quatorze, dezoito anos, levei duas viradas de carro. Dezessete anos, levei mais outra. Caí numa barra de lixo, oito tambos d'água. E por aí eu fui. O cavalo me arrastou seiscentas léguas, pra uns dezesseis palmos no chão. Aí eu fui um joco de prado, corri pra ele. Mori nas coveiras, mas os britos, não tem muita família britos aí, valendo minha peste. E eu moro nesse povo. Ralei, sofri, carreguei espinho nas costas. Comi, equipado por acatinho. Eu pintei, bordei no mundo. Pois um dia eu, sabe uma coisa, eu acho que eu dou uma paradinha por aqui. Ó, sabe o que foi isso aqui? Isso aqui foi minha macriação. O cavalo chegou assim, Zé Bizei, você é bralento, eu digo, sou braço perdido, eu prego braço de fogo e engudo. Aí o cavalo, não passa isso não, Zé Bizei. Deixa eu reparar se tu, se tu tirar essa faca corta, aí puxou a vaca, cortou meu dedo assim. Ó, pegou a mão, pegou a mão, cortou. E eu fazer o que? E aí, tá achando o rio de que? Oxe, tá bom demais, rapaz. Tá bom demais, fazer o que? Acaba espelhar a revolver na minha mãe, que pelou isso aqui, mas eu tenho com o nariz inchado. Mato, não mata, eu mato, não mata, eu tô aqui. Amigo, eu tô dizendo aqui uma coisa, mas, com sincerimento, isso eu passei por isso. Passei por isso tudo. Olha, eu pedi esmola, eu saí daqui, saí a testemunha, com o ralho, morrendo de fome, eu tenho roça com a família, a família comia, ninguém pagava serviço, eu vi do mato, corria atrás dos animais. Pai, hoje a gente tá sarracando com moda, hoje é um tipo moda, antigamente, a minha calça só tinha aqui a balia, e aqui o rio da burra, aqui o coito, o resto era só o fato. As pernas eram todas rasgadas, todas ratanhadas. Eu correi dentro da caatinga, atrás de viado, peba, tatu, aí em boca, aí eu passava um tatu assim, eu andava de quadro, eu andava no mato, assim fechado. Não tem muitas facas perdidas aqui dentro do mato, rastejando os bichos. Chegava no buraco, ele tava encovado, o que eu fazia? Dá uma cavadinha, tapava e esperava de noite. Tava um cadeiro de gás, e ali ficava tocando, então o bichinho vinha, quando eu via aquela terra, como que vinha se mexendo, eu com a mão. Uma vez eu dei uma botada, fui numa cobra. Outro que eu dei uma botada, num cururu, não me engula hoje não, que eu tô com fome. Falei muito. Marro de, me considero um artista, graças a Deus, eu sou feliz. Viva alta, armadeira aí, isso aí, não tem que coisa que tem ali dentro, só eu, que eu trabalhei. Ali eu vou transformar em gavião, em pebra, em raposo, em gato, tatu, fazer tudo ali daquela armadeira. Isso aí que você tá vendo, esse armadeira eu aproveite, um pedaço, dá uma história, um bicho, já parece que eu faço, eu vou colocando aí. Mas já temos como fazer peça. Onde descobre o novo, vai ver, descobre o novo, vai ver. Onde descobre o novo, o lixo dele? Ah, eu nasci onde? Rapaz, eu tô com 999, e afora os dias. Eu sou gracinha, eu tenho uns 50, que é a faixa do rio. É 5,50, né? Mais 5,55. E um pedacinho assim, quer dizer que 56 meses. 55,56 meses. Agora eu sofrei. Seu hospital já não quero mais eu. Num dia eu levei uma queda ali de um cavalo, entrou um espinhaquinho, um médico que tomou uma borracha, puxou oito tamo de sangue, saque das minhas costas. Diz o seu doutor, deixa mesmo um folhinho pra eu. Mãe, você é vivo? E esse instrumento aí, inventou como aí? Não leva esse lá pra aquele lugar não, que aqui é brincadeira. Meu companheiro falou assim, quando eu comecei a desenhar, eu sempre tinha aquele negócio, gostaria de fazer uma câmera. cantar uma coisa. Eu não sabia que era turista, nem quando eu cresci aqui, então não existia turista não, né? Não, não existia turista. Não, isso aqui eu fiz pra brincar aqui pro terreiro e botei um bulho de óleo salado do lado todo. Quando eu estiquei o arame, que isso aqui é uma vilória de carro, de carrasco, né? São bonito. Aí que acontece que os bulhos fecharam com a força, né? Os bulhos fecharam, isso aqui regula pra lá, pra cá. Fica mais grosso, fica mais fino. Aí eu arrumei uma panela, essa aqui pra primeira, aí arrumei aquela outra ali com a vizinha e fui testando assim, aí fui batendo assim e fui caprichando e já gravei CD com isso aqui. Meio muito de CD de função danada. Oxe, não vem não, é? É que eu cabo no próprio, é uma matéria com o professor José. Aí comecei, falei. Aí a gente vai passar um bombril que deixa aquilo e leva pra dentro de casa pra não ficar aquilo. Passa um bombril pra tirar o ferrujo. Já andei na PNA, já toquei no Palácio das Princesas, já com os governadores.